Salve seu Zé, salve seu Zé, salve seu Zé, uma notícia rápida que chegará em minha vida, uma notícia rápida que chegará em minha vida, salve seu Zé, pessoal uma leitura intuitiva tá, lembrando quem não é inscrito se inscreva no canal, quem não me segue já se segue Olha só, vocês que vem procurando respostas aí no relacionamento, você vai estar dizendo aqui que você vai ter essa resposta, tá, eu vejo você passando por uma separação, tá, saindo do relacionamento desgastante, do relacionamento tóxico na sua vida Tá, um relacionamento que não te causa muito bem, eu vejo você mandando esse relacionamento, essa pessoa, embora da sua vida pela porta da rua, pra nunca mais estar voltando, tá E com isso deixando seus caminhos abertos, tá, abertos pra prosperidade, pra pessoas novas que estão chegando, mas pra isso é preciso mandar essa pessoa desgastante embora, tá Aí sim sua vida vai estar andando, tá, então eu vejo uma notícia chegando rápido aí pra você, uma resposta, tá, que você vem pedindo, esse afastamento breve aí, tá, olha só Tá vendo, boa notícia, ainda mais se for por conta de uma mulher, né, por conta de uma mulher, você vai estar descobrindo uma traição aí, você vai eliminar essa pessoa de vez na sua vida, tá É, cada um sabe o que é melhor pra si, né, mas quando é uma traição, quando é algo assim que te deixa bastante chateado, é bom você estar mandando embora Pra as coisas boas que estão chegando, é preciso eliminar as coisas negativas Salve seu Zé